Pra que separação? Me diz, pra que um sonho lindo assim é pra viver? Te magoei, você brigou Mas isso acontece em qualquer amor Pra que me diz, pra que dizer adeus? Fingir que a nossa história não valeu De coração pra coração Nosso amor não é romance de verão Sei que o amor não vai cessar Se a gente se deixar Pense bem, nós temos tanto tempo ainda Nada pode superar Nosso jeito de se dar Então vem viver comigo E pra sempre esse amor Pra que me diz, pra que dizer adeus? Fingir que a nossa história não valeu De coração pra coração Nosso amor Não é romance de verão Sei que o amor não vai cessar Se a gente se delixar Pense bem, nós temos tanto tempo ainda Nada pode superar Nosso jeito de se dar Nosso jeito de se dar Então vem viver comigo Contigo e pra sempre Esse amor E pra sempre esse amor Pra que separação? Me diz pra que? 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 Que funk? Me diz pra que? Me diz pra, puta Gugan pra, 전� mata Tinta a cabeça Thino